Quanta beleza existe no mar E o homem não quer contemplar Quanto descanso existe na paz E o homem só pensa em matar Quanta ternura existe no amor E o homem só quer o guiar Se a gente compreender sim O amor que Deus nos dá O inferno poderia se acabar Se a gente compreendesse O amor que Deus nos dá O inferno poderia se acabar Cristo nos manda fazer sempre o bem E o homem só pensa no mal O evangelho nos dá a semente E o homem não quer semear A caridade é o amor que se dá E o homem só pensa em ganhar Se a gente compreendesse O amor que Deus nos dá O amor que Deus nos dá O inferno poderia se acabar Quantas crianças chorando a implorar Alguém que os ensine a andar Quantos velhinhos pedindo a chorar Alguém que os possa amparar Quanta maldade no mundo E o homem não quer E o homem não quer nem pensar Se a gente compreendesse Se a gente compreendesse O amor que Deus nos dá O amor que Deus nos dá O inferno poderia se acabar O amor que Deus nos dá